Eu vi perfeitamente o que você disse. Você tem um filho de uma namorada do seu tempo de estudante. Isso mesmo. Você quer que eu diga o quê? O que você quiser. O que você tiver vontade de dizer. Ele só ficou sabendo quando chegou no Rio. Ficou surpreso, claro. Eu então caí das nuvens. Mas como que isso foi acontecer? Ela ficou grávida, não te contou. Eu não tô conseguindo entender, Léo. Alice, a gente se separou quando ela engravidou. E eu não tive mais notícias dela. Agora, esses dias, quando chegamos no Rio de Janeiro, uma moça, uma amiga dela, me contou tudo. Nossa, mas é uma história muito engraçada. Se eu entendi bem, você abandonou a moça quando ela estava grávida? Ou foi ela que te abandonou e quis criar o filho sozinha? Alice, Alice, eu quis que ela tirasse o filho, Alice. Ela não aceitou. Aí eu fui embora de Amsterdã, me mandei. E ela quer o quê de você? Sim, porque ela há de querer alguma coisa com você? Porque ter um filho de um homem rico é um ótimo negócio, Léo. E eu já tô vendo mais ou menos o que vai acontecer, não é? Você vai pegar o seu filhinho, mais a mamãezinha dele, e vamos ter uma família assim, que surgiu do nada, nas nossas costas. E eu? E eu que sonhei em te dar um filho? Um primeiro filho? E já chego assim, com cinco anos de atraso? Pelo visto, então, você já esteve com a sua primeira família? Não. Ainda não. Ah, meu Deus, eu posso imaginar a emoção desse encontro. Um namoradinho rico reencontrando a namoradinha do tempo de estudante e um filho bastardo. Ai, que cena inesquecível! Alice, fala com isso! Calma! Você me faz uma sacanagem dessa e ainda grita comigo, Léo? Ela não vai aparecer, Alice! 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 Ela morreu. Morreu depois que as crianças nasceram. Crianças? Era um casal de gêmeos, Alice. Você não deixa nada barato, né, Léo? Tinha que ser logo dois de uma vez, não é? A menina morreu pouco depois de nascer. Ótimo! Ótimo! Melhor pra ela e melhor pra todos nós! Vamos parar dessa brincadeira, Alice? Que brincadeira? Isso aqui pra mim é uma palhaçada! Vocês não podem discutir dessa maneira um assunto tão sério, tão grave! Existe uma criança em jogo? Um filho? Um filho que é dele, você queira ou não? Eu tô pouco me lixando pra esse filho. Quero mais que ele morra! Você cala a boca! Quero mais que ele morra! Você cala a boca! O que que é? Já tá se colocando contra mim por causa de uma criança que você nem conhece, Léo! Me larga! Vai lá! Vai lá cuidar do seu filhinho e me deixe em paz! Alice, vem aqui! Deixa, Léo! Vamos lá! Tchau.